Cada um modelo, mais modelo, mais lindo do que o outro lá na Óptica 2. Cada um modelo, mais lindo do que o outro. Quer bonito ficar? Na Óptica 2.0 você deve passar. Tô falando da Óptica 2.0, se o seu problema é a vista, é enxergar. Dona Zefinha tá lá, prontinha a bichinha pra te atender e tua vida facilitar. Procura a Óptica 2.0, Avenida Pedro II, em frente da Antiga Energiza. Não tem o Mercado Central? Você é bem didático. Não tem o Mercado Central? Não é lá não, é um pouquinho antes do Mercado Central. Não tem a Antiga Energiza? Pronto. Mesmo em frente, a Antiga Energiza tem duas lojas. A loja de Dona Zefinha, esse primeiro número aqui, é a loja de Maria. As cinco primeiras pessoas, só são cinco hoje, tá? Porque amanhã já tem alguns agendamentos. As cinco primeiras pessoas que entraram em contato com qualquer um desses dois números aqui, tá? Vai ganhar armação e vai ganhar exame de vista. Não paga pelo exame de vista. E também vai ganhar armação, vai pagar só lento, parcelado em 12 vezes, tá? Só são cinco, porque já tem alguns agendamentos amanhã. É por horário. Então marca, liga, não marca bobeira. Marca seu horário agora. 8764-7710. É o primeiro contato que você fala com Dona Zefinha. Fale com Dona Zefinha no primeiro número. E tem Maria. Maria, filha de Dona Zefinha, esse aqui, ó. Vai fazer o exame de vista em você, é Maria. Esse aqui, ó. Tô falando da Maria. 8764-7710. As cinco primeiras pessoas que entraram em contato. Agenda. Faz o exame de vista. Não paga o exame de vista. Escolhe armação lá e parcela lento em 12 vezes. Agora, se você, pro mod, quer ganhar o dinheirinho, você já trabalha com venda de confecção. Com qualquer tipo de venda. Já trabalha com venda, com contato com o público. Você vende confecção, perfumaria, vende perfume, vende calcinha, tá? Que tal ganhar dinheiro na ótica 2Vs? Ó, vai lá, faz uma parceria, monta a sua mala. Aí, ó. A sua mala é o seguinte. Você diz, ó, isso aqui é a cara de fulano. Vou oferecer essa ciclana. Aí, daí, você vai ganhar dinheiro com a ótica 2Vs. Entra em contato, não fica de fora. Oportunidade de ganhar dinheiro. Essa daqui é só até essa semana, viu? Se o seu problema é enxergar, ótica 2Vs é o lugar. Repita. Você não escutou, não, é? Tá a boca? Oxe, encontrou na hora que eu ia...